Ai, esse não tá... Ei, gente, esse aqui... Olha, abre assim o abecinho! Ai, caiu, olha. Gente, corre mesmo. Tá bonito a beça! Olha aqui! Galera, eu tô muito animada pra esse vídeo de hoje, por isso tem uma convidada especial, Stephanie! Oi, gente! E hoje nós vamos experimentar chocotone. Esse dia chegou, galera. Esse dia chegou. Esse dia é um dia tão aguardada. Aqui eu tava vendo o canal dos caçadores. Eles postam vídeos experimentando panetone, chocotone. Eu falei assim, eu quero fazer. E eu quero ter esse gostinho, sabe? É isso, é isso. E eu já aviso que esse vídeo vai ter uma parte 2, porque eu me empolguei, fui comprando, fui comprando, fui comprando, aí não ia caber todo mundo de chão. E a gente ama, né? A gente ama, a gente ama chocotone. E eu também comprei esse aqui, que ele é recheado de doce de leite. Eita, esse aí é diferente. Será que é bom? Vamos provar. Mas é chocotone também? É panetone que tá escrito. Eita! Não, mas é chocotone. É recheado com doce de leite. Gente, deixa um like, por favor, nesse vídeo pra gente ter mais vídeos assim. Por favor. Pra eu ser uma convidada também. pra vídeos assim. Assim. Entendeu? Assim. É sobre isso. E esse daqui é tipo um presente, né? Se você dá isso pra alguém, é um presente. Podem me dar, gente. Você aceita esse presente? Claro, perfeito. Pra mim é um perfeito. Esse aqui é muito lindo. E esse aqui, ele é mais simples. Mas, porém, eu quero ver o que que aguarda, né? É, porque não tem nem como saber como que é dentro. Tu sabe o que é? Eu vi na embalagem, tava dizendo que era chocolate. Com gotas de chocolate. Já gostamos. Aí eu peguei assim, pensei, esse aqui é um bem trabalhado no chocolate. Sim. Olha só, esse aqui tem um detalhe aqui. Ah, vou fazer uma câmera especial aqui do celular, gente. Pera aí que eu fiz isso. Vim aqui na tecnologia. Olha só, gente. Tá vendo? Essa é a foto. Tá parecendo que escorre. O negócio que escorre. Se não escorrer, eu vou ficar jeteada. É, não. Vai escorrer. Que isso? Vai escorrer, né? E aí, esse aqui é muito chocolate. Esse aqui é um doce de leite. E esse aqui, gotas. Gotas. Você acha que a gente começa por onde? Vai, vou deixar você escolher, já que você é convidado especial. Ai, eu vou logo pra esse. Esse aqui? Eu vou. Ah, vamos? Vamos? Então vamos. O pessoal entrou no vídeo por causa desse aqui. Você acha? Eu acho. Eu acho que eu já tava com vocês. Eu vou botar esse aqui do lado. Tira esse? Tira esse, que esse aqui vai ser a nossa estrela. Não, esse já é a estrela. Olha isso, gente. Só pela imagem de escorrendo chocolate. Quero ver. Escorrendo chocolate. Porque mostra, parece que é uma cachoeira, né? Vamos ver se tem realmente essa cachoeira. Chocolate meio preso, assim. Uma coisa meio que nós correm. Eu perguntei pra moça da loja. E ela falou assim, que esse aqui é maravilhoso. Ela falou que é uma overdose de chocolate. Sério? É, porque assim, língua de gás. Não, acho que é aqui. Ó, tá aqui. Tem que ter tutorial. Aí, aqui, tem. Aqui, tá aqui. Ai, tô machucando o meu dedo. Tá preso aqui, né? Não, tá preso. Ei! Gente, esse aqui olha. Abre assim. Meu Deus! Esse aqui pesa muito. Tem um quilo. É um quilo? Ai, é um quilo. A gente fala preço? Gente, um quilo e meio. Foi cento e pouco. Mentira, é cento e pouco? Cento e pouco. Vamos ver se vale a pena. Ei, não dá pra ti. Nossa, o cheiro é muito bom. Tem língua de gato? Ai, meu Deus! É de língua de gato. Obrigada por esse momento. Meu Deus. Esse é o momento que os humilhados estão sendo exaltados. Calma. Dias de glória. Gente, olha isso. Não, mostra na sua câmera de celular. Não, calma. A câmera de celular é especial. Olha isso aqui, galera. Tem aqui o gatinho. Tá tirando, Stephanie. Olha que perfeição. Nossa, realmente. A moça quando falou assim que era muito chocolate, ela acertou. É muito chocolate mesmo. É por fora da embalagem. Olha aqui. É, é uma coisa que escorre. Ela não tem. Ela não couve. Ela falou, vamos jogar tudo. Isso aí. É esse que a gente gosta. Meu Deus, gente. Tô impressionada. E o cheiro é maravilhoso. Não tem como dizer. Ai, a gente vai ter que cortar, né? Ai, que triste. A gente deixa nesse plástico ou a gente tira? Pra fazer um negócio bonito? Ah, tira então. Fica bonito, né? Fica bonito. Fica bonito. Porque na vida a gente não tira. Na vida fica o plástico até acabar. Fica o plástico até acabar. Ah, mas aqui é vídeo, né? A gente convida. Ah, aqui no meio? Não é pra... Ai, dá até pena, né? Vai, vai. Vamos ver se o chocolate vai escorrer. Olha, uma camada grossa. É. Caraca, gente. Gente, tá tão difícil. Tô tão difícil mesmo. Estefana. Eita. Gente, é muito difícil. Que isso? Tá dando algo difícil. Felipe, vem cortar aqui o paletório. Alguém ajuda a gente. Ui, olha a faca tá saindo suja. Eita. Chegou no chocolate. Hum, minha boca tá... Caraca. Estefana. Eita, olha aqui. Tô vendo, tô vendo. O chocolate tá saindo. Cuidado com o dedo, cuidado com o dedo. Foi, foi, foi. Caraca, tu cortou o papel. Não é pra cortar o papel? Não sei. Eu quero abrir, eu não vou conseguir abrir. Tu quer abrir assim mesmo? Quero abrir grandão. Ai, já pode comer o chocolatinho. Prava, prava. Será que a gente consegue abrir agora? Ai, eu quero gravar. De pé. Já foi, vai. Vai abrir nunca. Não, vai abrir sim. Vai pro pai. Ai, tenta. Ai, vai. Eita, pai. Ai, mamãe, minha mão. Ai, peguei. Vai escorrer, aquecente. Vai escorrer, gente. Tá escorrendo. Meu Deus, não dá pra abrir. Ai, não dá pra abrir, não. Agora é sério, ele faz dor. E aí, não dá. Darul, lá. Olha, minha. Vocês estão vendo aqui? Ai, caiu lá dentro. Gente, escorre mesmo. Gente, é real. O negócio é realzão. Olha isso. Meu Deus. Olha, tá saindo de chocolate na minha mão, Rafa. O que é isso? Meu Deus, o que é isso? Isso é um absurdo. Não, eu quero provar. Quero me provar. Como é que a gente prova? Nem sei provar um negócio desse. Eu nunca... Corte assim. Assim, né? Muito grande. Um pequeno. É porque... É que a gente quer pegar a parte de chocolate, né? É que eu não vejo chocolate. Gente, não dá pra... Não dá pra descrever o que tá acontecendo aqui. Stephanie, você corta, eu filmo. Não, mas calma. Calma, a gente tá um pouco nervosa, a gente tá um pouco emocionada nesse vídeo. Na inspiração, a gente vai com isso. Não, é, acho que vai. Não, provar. Eita. Apenas. E agora? Caraca. Não sei. Vai. Não, vamos comer desse aqui. É, vamos comer esse. Vamos comer esse. A gente tá muito emocionada com esse momento da nossa vida. Nossa. Eu vou pegar aqui, ó. Vou pegar. Já entendi o que eu quero aqui, ó. Olha. Esse aqui já tá aqui. Nossa. Hum. Hum. É realmente bom. Hum. Ele não tem aquele amarguinho do... Amargo do chocotone. Do chocotone. Muito bom. Dá pra ir nesse legal. Cara, esse aqui é top. Hum. Quem não gosta de chocotone, prova esse. Vai gostar. Esse aqui é bom. Hum. Nossa, gente. E esse chocolate mesmo que escorre. Tá escorrendo aqui agora. Tá saindo. Tá saindo agora. Gente, realmente. Eu não acreditei. Também não. Essa é igual a foto. Mas é igualzinho. Muito bom. Mas assim, eu comi dois pedacinhos. Eu já tô bem. Não, eu também tô bem. Não precisa de mais. Por quê? Porque é muito doce. Porque é muito doce. Porque eu não tenho amarguinho. É. Porque ele é amarguinho do chocotone. Você não gosta? Você não gosta de amarguinho? Não. Não, eu comeria mais. Com um cafezinho assim, ó. Eu já falei, eu gosto de tudo com um cafezinho. É, porque coisa muito doce a gente come no café. Mas pra mim não é o que é isso aí. Gente, eu achei muito bom. Porém, muito doce. Então, eu acho assim. Se comprar pra família, né? Na noite de Natal, cada um consegue ficar satisfeito com um pedaço pequeno. Comer com sorvete também deve ser bom. Com sorvete. Nossa, esquentar um pouquinho. Hum, sorvete. Nossa, gente. O que a gente vai fazer com esse panetone? A gente vai comer. Entendeu? Quem ficar com dúvida, eu já tô logo falando. Claro que a gente vai comer. A gente vai dividir com a família. Nossa, essa imagem aqui. Essa imagem é perfeita. Ela é real, né? É, é real da embalagem. Cumpre o que promete na embalagem. Cumpre. Não são imagens meramente ilustrativas. São de verdade. Realmente, a gente tem que parabenizar. Palmas, palmas. Palmas quem fez, tá de parabéns. Vamos para o próximo. Agora é a minha vez de escolher, né? Vai, qual que você quer? Vou escolher um diferenciado. Dulce de leite. Dulce de leite. Vamos ver. Assim, sou muito fã de doce de leite. Você era, não era? Eu não era. Ultimamente, não tenho curtido muito nada. Eu gostava que você era. É. Depende. Eu não sou fã. Eu confesso para vocês que não é. Eu gosto de coisas recheadas de doce de leite, mas... Tem que ser muito bom para me ganhar. Mas é da Havana, né? É da Havana. Então deve ser bom. A gente fala de doce de leite, mas a gente gosta de alfajor. Alfajor vem doce de leite. Mas é muito mais chocolate. É, eu sei como é. Tá, vamos ver. Hum, vou comer um chocolate do nosso. Não é? Não é? Gente, é sobre isso. Ó, esse aqui foi em quanto? Nem me lembro. Deve ter sido em 50 e pouco. Não, acho que foi em 70. Sério mesmo? Melhor. Esse aqui foi em 70 e pouco. Pouco quanto? Eu não lembro agora. Pouco, pouco quanto? Eu não lembro. Olha, ele é mais... Cheiro bom? Não, cheiro bom. Cheiroso. Não é bom. Mas tem o marquinho, eu acho. Pelo cheiro. Pelo cheiro eu tô sentindo. Já sentiu? Ih, aquele prato ali ficou ocupado. Já era, porque tá enxergando. Mas eu limpei a mesa, graças a Deus. Pega essa faca aí mesmo. Vou pegar essa faca. Não, aqui nós temos... Calma, deixa eu salvar esse chocolate aqui na mesa. Nós temos papel. Que? Eu acho. E esse? Vai ser mais doce que aquele ali. Esse aqui? Esse vai. Pela minha experiência de doce. Vamos lá. A Rafa cortou papel, eu fico impressionada. Você não corta? Não, eu abro assim, ó. Sério? Vou começar com você. Vocês cortam papel ou não? Bem de pimenta. Corta outro papel. A minha satisfação é cortar o papel. É, eu tô vendo isso. Vamos ver. Calma, mostra dentro com a câmera especial. Ai, câmera especial. Vamos lá, vamos takes. Vai, Stephanie, faça as ondas. Calma aí, calma aí. Tá bonito a beça. Olha aqui. Que isso? Arranca o papel, Stephanie, vai. O papel é isso? Arranca ali, arranca ali, sem pena. Olha, pega outro papel. Pega outro guardanapo. Gente, fazer vídeo de negócio pro ronel é difícil peça. Olha. Olha isso. Tem bastante desse leite. Eu vi que os caçadores fazem um negócio pra ver se desfia. Olha, tá desfiado ou não tá? Tá desfiado ou não tá? Não sei, acho que não, hein. Hum, hum, eu aproveito. Mas é bom, hein? Deixa eu ver. Prova massa. Hum, gostei. Massa? E eu nem comi o recheio, hein. Vamos cortar aqui na metade pra gente, né? Porque a gente não consegue comer tanto assim, galera. Não, a Stephanie pode deixar. Não, não, eu não. É que eu peguei do recheio. Ai, tá, recheio do recheio. Tá, vai. Hum, o que você acha? Bom pra caramba. Pô, sem dúvida, hein. Hum, bem bom. Ele é mais leve. Não é mais leve? É bem mais leve. Dá pra comer, ó, de balde, muito. É, tem mais leve. É a massa que é mais leve ou tu acha que eu recheio? Eu achei que é a massa. Eu também acho que é a massa que é mais leve. A massa levinha, o recheio é uma delícia. Que doideira. Não tava dando muita coisa pra isso, não. Não esperava, eu também não. Não esperava, muito gostoso. Que isso? Vou dar pra comer um pedaço. Hum, esse aqui com café. Até eu aqui, ó, com café. Com café. Não, perfeito. Esse aqui tá muito bom. Nossa, esse aqui é muito bom. Massa, é bem leve. Não é enjoativo. Não é enjoativo. Eu pensei que ia ser muito enjoativo por causa doce de leite. Também. Não é, muito bom. Muito bom. A tese também não tem como. Não, esse aqui fazemos uma... São propostas diferentes. São propostas diferentes. Esse aqui, galera. Se eu comprar pra família, compro mais um. É, compra dois. Não vai dar, não. Não vai dar, é. A gente come fácil. Caraca, muito bom. Muito leve. Parabéns aí quem fez. Mas parabéns mesmo. Nossa, cadê o café? Tinha que ter um café aqui. Vamos para o último desse vídeo, porque teremos mais de dois. Vamos para o misterioso. Esse aqui é o misterioso, né? Esse aí, né? É o misterioso, porque não tem... É do madeiro, né? Ah, vamos ver. Eu, toda vez que eu ia lá comer, eu olhava e ficava falando, Ah, quero provar isso. Acho que me cativou com essa embalagem. Né? Parece de vó, né? Uma coisa assim, meio... De vó, é. Na casa. Aí eu fiquei pensando, nossa, quero isso. Mas tem uma embalagem aqui dentro? Não sei, não sei. Vou comer agora. Não. 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 Gente! Olha! Tem big gotas. Mas esse é muito grande. Enorme. Esse aqui foi 75. Esse eu acho que eu lembro. Vou beber uma água. Cara, eu acho que esse aqui... Cara, com a jogueira papel em cima do copo. Esse aqui, eu acho que vai ter o gosto de um... É balduco. Balduco? Aquele clássico. Chocotone clássico. Todo mundo compra no Natal. Eu gosto. Também gosto. É um dos melhores. Ih, aqui, ó. Vem no lacre aqui, ó. Vem no lacre, vem no lacre. Não abri, não. Mas assim, a embalagem... Filma a faca aí. Se eu não goste do corte de plástico, dos papéis, cortei. É. Vamos lá, gente. Tem muita gota. Tem muita gota, mas assim... Tipo... Tive uma percepção que eu acho que você vai ficar meio... Eu acho. Que é aquele cheiro. É o cheiro do amargor. O que é esse amarguinho do chocotone? Vamos pesquisar depois. É... Gente, eu ainda tô olhando pro meu pedaço. É, eu tô reparando. Eu tô, tipo... Ele é bem... Parece aquele bem classicão, né? É, bem classicão. Mas eu falei que ele lembrava do chocotone. Ih, Stephanie. Do balduco, né? Vamos ver. Cortando papel. Corta o papel. Vamos ver. Não vai ter explosão de nada dentro. Não, esse não. Não vai ter. Esse é o clássico. Esse é o clássico. Se a cara de chão não cria expectativa. Esse é o normal. Tá com cara de clássico. Muita cara de clássico. A cara de clássico. Mas tem muita gota. Tem muita gota. O normal não tem tanta gota, não. Ó, gotas exageradas. Tem bastante gota. Tem super gotas. Deixa eu ver se desfia. Desfia? Desfiou? Achei que desfia. Vai, Rafa. O que você acha? Não vou falar. Só depois de você. Ah, mentira. Por que isso? Eu tô rindo porque tem bem o amargo. Eu acho que tem laranja. Não é possível? Laranja? Não é possível, gente. Tem alguma coisa. Tem algum bagulho que não é bom. Vê aí, esse teitinho. Embalagem de espalho. É isso? É. Opa, vamos ver aqui em ingredientes. Cara, não tem nada aqui dizendo não. Mas parece que tem laranja. Hoje não tem não. Mas deve ter tipo aquele... É aquele gostinho mesmo de panetone. No fundo. Gosto de panetone no fundo. Bom, olha só. Vou mostrar aqui pra vocês. Ele é bonito. Quem gosta de panetone vai gostar desse. Quem gosta de panetone clássico. Panetone com frutas. Panetone. Tem gosto de panetone. Tem gosto de panetone. Não tem gosto de panetone. Apesar de ser um chocotone, ele tem gosto de panetone. Não entendi. Também não entendi. De todos que a gente provou, esse aqui, né? Tá lá embaixo. É, não, não. Esse é o último, com certeza. É, assim... Se a gente tivesse vendado, a gente não chutaria um panetone de 75 reais. Não, não chutaria. Acho que pelo valor. Caraca, não chutaria. Pelo valor. Eu já tenho até embalagem de qual chutaria, mas não vou falar. Ah, não falei. Juro pra você, não chutaria mesmo. Não, não chutaria. Sim, gente. Vou falar que é ruim. Não é ruim. Não é ruim. É bom, com café vai ficar maravilhoso. Com café, a gente vai comer. Mas esse aqui, se ele ficar aqui em casa, eu não vou comer. Eu não vou pegar. Porque vai ter aquele, vai ter aquele, e eu não vou pegar esse. Então esse aqui, ó. Vó. Pra você. Pra você. Sei que minha avó vai adorar, porque é classicão. É o clássico, é. Mas o que ganhou o meu coração, não vai ter como. Aqui, ó. Sério? Juro. Não tava esperando. Também não. Ele é bem leve mesmo. Ele é leve. Ele é diferente. É. A massa é muito, muito boa. Muito boa. Mas eu ainda fico com língua de gato. Cara, esse aqui pesa pra caramba. Esse é bem pesado. Olha isso, gente. Gente, olha isso. Esse aqui. Eu fico com ele. Eu fico com ele, não dá. Ele é perfeito, né? Ele é perfeito. Visualmente, tudo. Esse aqui é um presente. Cento e poucos. Uhum. Esse aqui, acho que no máximo 100. Esse aqui, não, errei. 70. Mas o mesmo preço é esses dois. Eu compraria esse. Esse aqui. Uhum. Mas esse aqui tem chocolates perfeitos. Se você quer impressionar, chega com esse. É. Tem gosto de chocolate também. Se você não quer errar, chega com esse. É. Porque você não erra. Tá muito bom. Comenta aí qual que você ficou com vontade de experimentar, né? Qual que você, assim, gostaria de comprar. Qual que você comprou e que você gostaria que a gente experimentasse. E teremos parte 2 logo amanhã. Yeah. Vai terminar esse aqui. Vamos dar uma arrumada aqui na bagunça. E já vamos começar a parte 2, galera. Então deixa muito like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Um beijo. Tchau.